Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como usar o cartão virtual Inter por aproximação no celular Já abri aqui o aplicativo Inter e eu vou mostrar para vocês como é simples e fácil estar fazendo isso Basta você fazer algumas configurações que eu vou estar mostrando nesse vídeo Que você vai conseguir usar o cartão virtual Inter por aproximação no celular Pessoal, a única coisa que eu vou pedir para vocês é só para você ir aqui abaixo desse vídeo Está deixando o like, está se inscrevendo aqui no canal e está ativando o sininho de notificação Você fazendo isso o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo para mais pessoas Que tem a mesma dúvida que você, então me ajuda aí que você não vai estar pagando nada por isso, combinado? Bom pessoal, vamos lá, primeiramente você vai abrir o aplicativo Inter e você vai procurar pela opção cartões, tá? Se encontra logo aqui na tela inicial do aplicativo Inter Fazendo isso pessoal, aqui vai ter duas opções, o cartão físico Inter e o cartão virtual O intuito aqui pessoal é usar o cartão virtual, então você vai arrastar aqui ó E você vai ver aqui cartão virtual Inter, tá? Se você não tiver o cartão virtual Inter vai aparecer a opção para você ativar E você ativa e vai ficar dessa mesma forma que o meu aqui, beleza? Então tranquilo, chegou aqui, você vai clicar nessa logo aqui de configurações, tá? Esse ícone aqui de configurações aqui, então clico aqui em configurações Chegando aqui pessoal, você vai ligar essa opção aqui ó, autenticação Google Play, tá? Você liga essa opção, clica aqui e entendi, Francisco é só isso? Não, aqui você acabou de ligar a opção autenticação com Google Play? Pode fechar e agora você vai abrir sua loja de aplicativo e você vai procurar pela carteira do Google, tá? Esse aplicativo aqui, tá pessoal? Francisco, meu celular é iPhone, olha só, se o seu celular for iPhone Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado como fazer o procedimento pelo iPhone, tá? Então se você quer usar o cartão virtual Inter por aproximação no seu celular, fique tranquilo também É só você aqui clicar no primeiro comentário fixado e você vai conseguir fazer no seu iPhone também, tá? Agora se o seu celular for Android, é só você continuar nesse vídeo aqui Então chegou aqui, abrir sua loja de aplicativo, procura pela opção carteira do Google e faz o download Enquanto tá aí fazendo o download do aplicativo, você clica aqui em configurações, tá? Procura por configurações, aqui você vai clicar em conexões E agora pessoal, vocês vão clicar nessa opção NFC de pagamento Então beleza, clicou aqui nessa opção NFC de pagamento sem contato Provavelmente o seu vai estar desligado aqui, tá? Então você liga essa opção E aqui você vai clicar na opção pagamento de contato depois que você fazer a ligação aqui, ó Ligou aqui, clica na opção pagamento de contato E aqui você vai deixar essa opção aqui, ó, Google Play, tá? Provavelmente de fábrica já vai vir assim, ó, Samsung Pay E você clica na opção Google Play Feito isso pessoal, é só você fechar E agora você vê se o aplicativo já fez o download E se já fez, você clica em abrir E agora pessoal, vocês vão clicar aqui nessa opção adicionar a carteira, tá? Clica nessa opção E aqui você vai colocar na opção cartão de crédito ou débito, tá? Essa primeira opção Assim que você clicar, aqui vai aparecer aqui os meus cartões que eu já coloquei O de vocês não vai aparecer nada E você vai clicar na opção novo cartão de crédito ou débito, tá? Galera, quando você fizer isso, a tela minha vai ficar preta Mas eu vou deixar um print do lado aí pra vocês Vai abrir a câmera de vocês, tá? E logo abaixo o pessoal vai vir escrito, ó, inserir dados manualmente Então é nessa opção que você vai clicar E aí você vai colocar o seu número do cartão Como eu falei pra vocês, por questão de segurança a tela fica preta, tá? Mas vai ter o print aí do lado pra você ver como é que mais ou menos vai aparecer pra você Aí você vai colocar o número do cartão aqui Francisco, qual é o número do meu cartão? Você sai, entra no aplicativo Inter Olha só como é simples Entra no aplicativo Inter E você vai fazer o seguinte, ó Abriu o aplicativo Inter Você vai vir em cartões novamente aqui, tá pessoal? Pronto pessoal Chegando aqui, ó Vai vir aqui no cartão virtual E aqui vem escrito, ó Mostrar dados, tá vendo? Clicando nessa opção Vai aparecer os dados do seu cartão virtual Inter Então vai aparecer o número do cartão Vai aparecer aí o código CVV e a data de validade, tá? Vou fazer o procedimento e já volto com vocês Pronto galera Aqui ele vai fazer a verificação do cartão E aqui vai aparecer os termos pra vocês, tá? Enquanto isso galera Já vai deixando o like nesse vídeo Se inscrevendo aqui no canal Se você não fez isso ainda, tá? Clica aqui em aceitar E ele vai fazer o processamento do cartão aí E agora é só aguardar, tá pessoal? Pronto Aqui galera Vocês vão fazer uma verificação do cartão O que é que você vai fazer, ó? Você vai primeiramente fechar a aba do Inter, ó E deixa somente aqui o cartão, tá? Fez aqui, fechou Deixa só aqui Essa opção aberta, tá? Aqui pessoal Vai aparecer, ó Escolha o método de verificação Enviar o código Ou fazer o login no app do banco Eu prefiro essa segunda opção, tá? Que aí entra no aplicativo, tá? Automaticamente E você consegue fazer a verificação Mas se você preferir Você pode estar enviando um código aí E você consegue fazer o procedimento Pelo número do seu telefone Lembrando pessoal Se você escolher essa opção Fazer login no app do banco Lembrando, tá? O aplicativo Inter Precisa estar no mesmo celular Que você está fazendo o procedimento Tem que estar tudo no mesmo celular, tá? Se tiver em outro celular Vai dar erro, tá pessoal? Então escolhe essa segunda opção Clica em continuar E ele aqui vai abrir o aplicativo Inter Automaticamente Olha só Vai acontecer um bug aqui Então eu quero que vocês prestem atenção Muito aqui agora, tá? Olha só Vai abrir o aplicativo Inter pessoal E não vai acontecer nada, tá? O que você faz? Fecha o aplicativo Inter Volta novamente aqui Ele vai abrir novamente, ó Entrou na carteira digital Ele vai abrir novamente Você pode fechar novamente Volta novamente aqui Ele vai ficar carregando aqui com esse bug, tá? Não sei por que está acontecendo isso O que você faz? Fecha a setinha Volta novamente Clica em voltar E aqui ele vai fazer isso aqui, ó Vai voltar novamente pra cá E você clica em continuar E aqui pessoal É só aguardar Pronto pessoal Aqui já foi, ó Agora é só você clicar aqui em confirmar E aí pessoal Vai chegar a notificação do Inter, tá? Falando que Aqui pessoal Já chegou Olha só Já chegou aqui, ó Cartão adicionado Então seu cartão já foi adicionado na carteira do Google E você consegue pagar aí por aproximação no celular Então você consegue já usar o cartão virtual Inter Por aproximação no celular Então já apareceu o cartão aqui Você clica em entendi E aqui pessoal Vai aparecer o seu cartão aqui E agora você consegue pagar por aproximação sem nenhum problema Clicando em cima do cartão Olha só Vai aparecer aqui pessoal Dados recentes O que é isso? Vai aparecer Onde que você passou o seu cartão Os gastos seus aí Que você fez através aí do seu cartão virtual Através aí De pagamento por aproximação aí Com o seu celular Clicando em cima novamente do cartão Tem mais informações aqui, tá? Então pessoal Seja autodidata Clica Dá uma fuçada Pra vocês entenderem melhor Como é que funciona aí, tá? Porque se eu for mostrar tudo O vídeo fica muito longo Mas basicamente Aqui você já fez o cadastro A parte mais importante Você já fez Então aqui O seu cartão virtual Inter Você já consegue pagar por aproximação No celular Eu espero ter ajudado vocês De alguma forma Se eu ajudei Deixa o like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Com seus amigos aí Que também Quer pagar por aproximação aí No celular Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Fui